MÚSICA FAMA FAMA GRITA que a gola é do FAMA LICÃO é de Búdrigo GOOOOOO 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 FAMA LICÃO Ivo Rodrigues e o lance contornou a Adan e aos trambolhões a bola bateu na enreda está feito o primeiro e é loucura absoluta no 22 de Junho foi literalmente aos trambolhões aos repelões este golo marcado por Ivo Rodrigues numa enorme assistência uma vez mais de Ivan Reime é de facto se não o melhor um dos melhores desta equipa do FAMA LICÃO a desmarcação para Ivo Rodrigues que depois aos trambolhões numa carambola consegue empurrar para o fundo da baliza no ouvido direito não sei se não creio que haja razão alguma para essa falta Luís Júnior choca num primeiro momento com Richielli e depois cai na direcção de Paulinho que já estava fora do lance gol Sporting João Palinha grita grita que é do leão gol gol Sporting Palinha marcou na sequência do canto à esquerda a empurrar para o fundo da baliza está feito o empate aos 82 minutos do jogo a 8 do tempo de compensação Palinha empata Paulo Vidal pontapé de canto batido na direita há depois um desvio entre dois jogadores um do Sporting e também outro do FAMA LICÃO e a aparecer Palinha junto ao posto esquerdo de pé canhoto a desviar para o fundo da baliza sem empate para Luís Júnior está feito o empate para a equipa do Sporting está feito o empate